Nossa missão nesse vídeo é conseguir vários camarões, principalmente fêmeas e ovadas. Ao longo do vídeo vamos encontrar várias espécies diferentes, além de vários ensinamentos da cultura nortista e como pegar o camarão usando matapi, de uma forma bem indígena. As tentativas foram grandes e será que conseguimos ou não a tal da camarão com ovo? Fica até o final desse vídeo que você vai ver. Fica até o próximo vídeo. 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 Caramba. Ficou rico. Peguei o filhotinho de cascudo, mano. Que felicidade. Se liga no bicho. Lá embaixo. Lindo, 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 pai. É, eu tô muito feliz. Olha que paisagem. Olha onde a gente tá. Pescando. Esbarra essas pedras aqui, galera. Ficam uns peixinhos aqui só o final de pegar, tá? Tô me aproveitando. Bora ver se eu consigo antes de cair esse toró. Antes de vir essa chuva. Que vai chegar. Quero ensinar pra vocês como é que a gente faz aqui. A gente levanta uma pedra. E sempre tem camarão debaixo delas. Claro. Nem sempre. Como a gente já pode perceber aqui. Mas... Tem. Às vezes tem. Ah, Arthur. Por que tu não tá usando pulsar? Mano, se eu usar pulsar... Ai, caramba. Tem um golpe aqui grandão, velho. Eu não vou nem mexer pra ele não se espantar, mas... Ele tá aqui no meio, ó. Esse carinha aqui, ó. Dá de ver? Não sei se eu vou conseguir pegar ele. É muito rápido. É muito rápido, rapaziada. Sem pulsar não dá. Só que o pulsar prende muito aqui. Então o pulsar fica... Acaba sendo inútil. Ó... Alguma coisa aqui tá correndo. Deixa essa água sentar que a gente pega. Aí, rapaziada. Peguei finalmente a fêmea ovada. Infelizmente não é da espécie que a gente quer. Mas... É de uma espécie bem interessante quanto... É a segunda ovadinha que eu pego. Isso aqui não é camarão não, tá galera? Isso aqui é lagostinho, cara. Bem interessante, né? Bora ver se a gente consegue também... Colocar na lista de espécies que a gente consiga reproduzir, né? Pô, e a gente sabe, né? Qual que é a dificuldade de criar camarão em cativeiro e tudo mais. Com muita pouca informação. A galera aqui já faz isso também. Não divulga, né? Porque é dinheiro, né galera? Camarão é dinheiro. Explorar os nossos ecossistemas é dinheiro. Se a gente fizer de uma forma correta aqui... Ajude também o meio ambiente, né? Não vale a pena só explorar, explorar, explorar. Mas de uma forma sustentável. E reproduzir esses caras é realmente um desafio. E é o que eu quero, tá ligado? Gosto muito. E a gente vai tentar reproduzir esses caras em cativeiro. Se eu conseguir, compartilho tudo com vocês. Pra todo mundo ficar sabendo como criar esses camarões, cara. Por que a gente não pode criar? Só coleta da natureza. Não existe isso não. A gente tem que criar os bichos. Não só coleta da natureza, cara. Senão vai acabar uma hora. Então bora abrir o olho pra isso, pô. Em vez de ficar pescando peixe, bora criar peixe, pô. É isso. E essa é a razão básica do nosso vídeo. Espero que dê pra ouvir aí por causa do som. Espero que vocês entendam também a minha posição aí ao meu lado. Será que eu consigo me expressar bem pra vocês? Bom, deixem nos comentários aí pra gente debater mais um pouco sobre isso. E bom, mais pra frente eu acabei encontrando um carinha morto. Sim, já estava morto. Provavelmente um peixe de água salgada da família Golbidai. Né? Que é dos golbis. E bom, os urubus já estavam na mira deles já. Olha que bicho bizarro, mano. Feião. Mas muito louco, né? Pra quem gosta de peixe. Todo peixe feio é lindo. E os urubus já querendo papar ele e eu só atrapalhando. Só esperando. Se liga galera, esse aqui é outro, tá? Que eu vi na praia. São outros urubus, ó. O primeiro, urubu. Esse aqui é outro peixe da mesma espécie. Acho que é um Golbid. O que aconteceu aqui, que acredito que aconteceu aqui, é que aqui é água doce, mas tem interferência da água salgada. Quando dá água salgada, esses peixes acabam parando aqui. Só que não conseguem mais se difundir na água doce, né? Eles acabam indo até os últimos momentos. Na água doce não conseguem voltar pra água salgada e morrem. Tem várias hipóteses, mas eu acredito que ou pra desovar, ou pra alguma época eles acabam entrando aqui nessa bacia. E aí não voltam pro oceano e acabam morrendo aqui na água doce. Por algum motivo isso pode acontecer. Tanto alimentar, tanto acasalamento. Tá entendendo? Acasalamento dos mantos. Acontece muito, galera. Então, tem vários motivos aí. Não dá pra saber qual que é o certo. Fala galera, mais uma carcaça aqui, ó. Olha lá. Parece ser um peixe maiorzinho. Vamos ver se a praia vai trazer pra beira. Eu acho que não vai. Bom, eu não vou pegar, tá ligado? Olha lá, é um bagre, é um bagre. Parece ser um mandizinho, ó. Eita, morreu engasgado, hein? Tá do outro lado. Ou já tá saindo os gases já dele. Mas é um mandizinho. Deu pra ver já o que é. Bagrezinho, ó. Bom, é isso, né galera? Olha a cabeça. É a natureza. Terceiro peixe morto que a gente encontra. Tinha até um carcará. Ele tá lá pra frente agora. Mas ele tava aqui de olho nesse bagre. E os urubus aqui, ó. Terceira gangue de urubus. Urubu não falta. Tu é doido, né? Agora que a gente tem que chegar com os nossos camarões. Estão todos aqui. Partiu. Ó, se liga. Quantos já tem? Tem uma quantidade bacana já. E mais os lagostins. Ele tá escudinho. Ele tá escudinho. E mais a janela. Pra eles não se verem Então eu vou colocar Esse aqui Tem que deixar um pouquinho mais de água Mas aqui E vou colocar também Essa pontinha Essa pontinha que eu vou deixar pra cá E essa outra pra cá Que aí já ajuda Já ajuda A eles não ficarem se vendo E não se matarem Veio até um Um bichinho diferente aqui que eu vi correndo Não sei se já varou Onde que tá Aqui ó Caranguejinho Sarará Bom esse aqui não dá pra ter aquário Esse aqui ele precisa da Ele precisa De ar atmosférico pra respirar O outro é melhor Bora soltar esse aqui E vou dar uma olhada neles aqui agora Pra ver se já tem alguma coisa Eu acredito que não Acho que até esqueci o balde Agora que eu lembrei Se caso tivesse já levava Mas eu acho que não vai ter Bora ver Vou ver aqui Bora ver esse outro Aqui já pegou uns camarãozinhos Esse aqui já tem ó Olha lá o camarão Bom não vou nem mais mexer O resto a gente vai de surpresa que vai chover Correndo aqui pra não pegar essa chuva Tá louco? Vai cair o pau d'água hoje Espero que a gente pegue Alguma coisa lá Tá ligado? Que amanhã vai ser o resultado Bora ver Bora ver Quanto mais camarão te levar melhor É só E aí E aí e aí e aí e eu acho que tirar aqui e chamar e aí e aí e aí e isso aqui tem não veio muita coisa lá E aí E aí pegou alguma coisa bacana? não porra da sala que é fraca que é frio o pior que veio pouca coisa é isso aqui veio bacana deu bacana deu mais que esses quatro aqui olha só uma folha ou era camarão? não era camarão eu acho não é? não é? não é? não é? não é? não é? Bom, com os camarões já nos seus recintos, com a aclimatação feita corretamente e a troca da água, né? Daquela água barrenda para uma água mais tratada com biologia. A gente pode ver se a gente consegue enxergar alguma fêmea com ovos. Já vi que temos. E vamos tentá-las reproduzir em cativeiro. Vamos ver se vamos conseguir. Isso você pode acompanhar nos próximos vídeos. Então deixa o like se você gostou e se inscreve no canal caso você queira ver mais vídeos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.